É, foi bonito demais, eu entrei como um tal nessa grande paixão Era tantos carinhos, parecia só minha, mas foi só ilusão É, tinha cara de santo, quem se levanta para me avisar É, pela sua atitude, foi assim que eu pude o mal então comprovar É, eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, essa minha paixão Lembro do nosso amor, era sempre um terror em nossos corações É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar É, eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, essa minha paixão Lembro do nosso amor, era sempre um terror em nossos corações É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar É, foi bonito demais, eu entrei como um tal nessa grande paixão Era tantos carinhos, parecia ser minha, mas foi só ilusão É, tinha cara de santa, mas alguém se levanta para me avisar É, eu entrei pelo cano, foi tudo um engano, essa minha paixão Lembro do nosso amor, era sempre um terror em nossos corações É, foi assim que eu vivi, e assim que aprendi a não me enganar É, esse amor deixou marcas que por mais que se passe não consegue apagar